A Polícia Civil de Rolândia está tentando localizar dois rapazes acusados de um sequestro contra um taxista. Durante a ação criminosa, eles mataram esse trabalhador. A Polícia Civil aqui da cidade de Rolândia continua com as investigações para tentar encontrar dois homens acusados de uma tentativa de latrocínio contra um taxista da cidade Biporã. É o seu Geraldo Francisco de Souza, 54 anos de idade. Ele continua internado no Hospital Universitário em Londrina. Primeiro passou aqui pelo Hospital São Rafael, com um tiro na face e um outro tiro na mão. A polícia aqui de Rolândia agora tem imagens dos principais suspeitos. E este é um caminho para chegar até os acusados. Quando tomamos conhecimento do fato criminoso, tentamos já diligenciar na hora, mas devido ao estado de saúde do senhor Geraldo, não foi possível colher maiores elementos. Em data de ontem tivemos já contato com familiares, já estamos agendando para segunda ou para terça-feira a possibilidade dos depoimentos. Diligenciamos junto à Biporã, encontramos o apoio daquela unidade de desenvolvimento social que nos forneceu as imagens que são câmeras da Prefeitura Municipal. Agora terá que ser feito um novo trabalho buscando visualização de outras câmeras do comércio local para, dessa forma, tentarmos identificar a face dos dois infratores. Eu acredito, pelo que eu vi nas imagens, que isso não vai ser difícil. Nós vamos conseguir essas imagens. Posteriormente, essas também serão lançadas diante da mídia, para, dessa forma, recebermos informações de quem são os dois autores desse delito. As imagens mostram que eles deambulam para lá, para cá, tentando realmente escolher a vítima, não é, doutor? Exatamente. Eles estão vestidos de bermuda, um está de chinelo, outro está de tênis, boné azul, um dos autores. E eu tenho certeza, como eu falei, agora nós vamos buscar as câmeras do comércio para tentar pegar a face deles. Agora, eu acredito, como essas informações virão ao seu tempo, eu acredito que seria melhor para eles fazerem apresentação espontânea. Há já visto que o trabalho policial vai ser feito com presteza, com dedicação, e como eu disse, a partir do momento que chegar a autoria desses infratores, será solicitada a prisão preventiva dos mesmos. Polícia investigando, se você sabe quem são esses dois caras que apareceram nas imagens, o 1-9-7 da Polícia Civil. A polícia acredita que foram eles que praticaram o assalto, que atiraram no rosto, deram um tiro no rosto do taxista, cara, e outro no braço. Diz que o cara sei que não reagiu de forma alguma. Diz que ele saiu do carro, achou que ia ser liberado, o cara já ficou na cara dele. O único intuito de matar um pai de família. São bandidos que têm que ser retirados de circulação. E a polícia acredita que são esses dois aí. Se você sabe quem eles são, 1-9-7 da Polícia Civil, tá? Ou 1-8-1 da Polícia Militar, hein?